Música Fala pessoal, imperas aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 de Breath of Souls E trazendo pra vocês a build Punhos Dracônicos, o nome que eu dei pra build aqui no Brasil, no caso no meu canal Mas essa build chama First of Fire, o primeiro de fogo Nada a ver o nome né Mas beleza pessoal, essa build se baseia em ataque primário, ok? É a build do ataque primário do Monk, é a build que antigamente no Vanilla existia, tá? Era uma build muito forte do Monk, que era baseada em Lifesteal e Dano Ele batia muito pessoal, e realmente a build voltou e agora tá muito forte também dentro do PTR, ok? A gente não sabe se essa build vai vir desse jeito, e pode ocorrer mudanças ao decorrer das suas utilizações que está saindo, ok? A Season já terminou dentro do PTR, eu já tô com alguns itens melhoradinhos no meu Monk e tudo mais E logo mais depois eu vou ver se eu trago um vídeo fazendo uma fenda maior pra vocês, tá? Mostrando como que funciona a build direitinho, ok? Mas primeiramente a build, o vídeo é só pra mostrar pra vocês como que funciona a build, tá? E o que que mudou no Punho de Shailong, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, a build é ataque primário, que ela é focada no Monk, ok? Então a gente vai precisar do Punho Lendário de Shailong, porque funciona da seguinte forma Pra cada gerador de espírito que eu tiver, o meu dano vai aumentar em 1% pra cada ponto de espírito que eu tenho, tá? Então no caso aqui eu vou ter 327% de dano a mais no meu ataque primário E mais 300% de dano da segunda passiva do Punho de Shailong, que é 300% Mas esse 300% só vai ativar quando o meu espírito chegar ao máximo E aí ele vai ativar a passiva dele, que vai começar a drenar 65% de espírito meu E até meu espírito terminar eu vou causar 300% de dano a mais, ok? Então eu vou ter 627% de dano a mais em cima do meu ataque primário, beleza? Além disso, você vai precisar focar em Lifesteal nas duas armas lendárias, né? Os dois Punhos Lendários, que vai ser no Punho Lendário de Shailong e no ataque em P2 de Shailong, ok? As duas armas tem que ter Lifesteal bem alto, porque é isso que vai te manter vivo nas fendas maiores também, ok? A build é uma mistura de 7 de hinoa com 7 de tempestade Vocês estão vendo aqui que eu tô usando duas partes do 7 de tempestade somente, tá? Que é realmente a ombreira E por que eu tô usando essas duas partes? Porque os meus geradores de espírito tem um aumento de 25% da velocidade de ataque E um aumento de dano de 300% Aqui eu já vou ter quase 1000% aumentado em cima do meu ataque primário, viu pessoal? Então é por isso que você vai usar as duas partes do 7 da tempestade, ok? E por que eu tô usando o Ina? O Ina eu tô usando as quatro partes do Ina pra ativar os quatro efeitos do Mantra do Monk Porque vai aumentar meu DPS, vai aumentar minha robustez, vai aumentar o Lifesteal E vai aumentar a minha porcentagem de armadura também, ok? Tô usando um Foque e uma Presidia, tá? Focado em chance de acerto crítico e dano crítico Tô usando um Caleidoscópico de Mara com defesa elemental veneno E também tô usando guardas espirituais Que é o outro xodó dessa build Que geradores de espírito meu aumentam minha robustez em 30% Aqui vale de 30% a 40%, ok? Sempre que eu bater aqui vocês vão ver, vai aumentar a minha robustez Aqui no caso aumentou 20 milhões E ajuda muito a minha sobrevivência dentro das fendas maiores, ok? Mas a build não termina só aqui, pessoal Você vai precisar também do Cubo de Canaia pra essa build No Cubo de Canaia você vai ter que usar três passivas Você vai ter que remover essas passivas dos seguintes itens Você vai ter que extrair o Dragão Voador Pra dobrar a sua velocidade de ataque Tá? Pra você ter uma chance de dobrar ela Porque você vai bater muito rápido E conforme você vai batendo rápido Você vai regenerar espírito mais rápido E com isso a passiva do seu punho de Shailong Também vai ativar mais rápido, ok? E sempre que você tiver sendo drenado o seu espírito Conforme você vai batendo Se a segunda passiva dele ativar Ok? Igual eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Além da passiva ativar, ela estaca a Taeguki Então vocês vão ver, ó Ativou a passiva Se eu começar a bater E o inimigo estiver na minha frente Ele vai começar a regenerar o espírito Antes dela acabar Tá? Mas pra isso você tem que bater muito rápido mesmo Tá? Pra você aproveitar bem o seu buff de 300% do punho de Shailong Aqui não deu pra ver porque eu tô lotado de buff Mas sempre que o buff da punho de Shailong ativar A Taeguki também estaca Sempre que você estiver batendo Ela vai estacar super rápido Porque funciona Como se fosse uma skill que você estivesse usando ao mesmo tempo, ok? Ele te dá essa impressão Como se fosse uma skill que causasse 300% de dano E não simplesmente você ganha o buff E na hora que acabar seu espírito isso acaba, ok? Então é muito bom você sempre combar A Taeguki com o punho Mais a geração de recursos seu, ok? Pra estacar sua Taeguki E aumentar seu dano e sua robustez também, beleza? Mas voltando aqui pro cubo A gente vai ter que estar usando Dragão Voador Escavadoras das Profundezas, tá? Pra aumentar em 100% o dano de ataque primário Que geram recursos E por último Anel da Unidade Combando com o seu seguidor Pra você ter mais uma resistência ainda maior Nas fendas maiores, ok? Bom pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona a build dentro da fenda normal Porque a galera tá testando o build aqui Não tem como eu fazer uma fenda maior Mas eu prometo pra vocês Que logo mais eu trago uma fendinha maior Beleza? Vocês viram aí Que eu tô usando aqui O Hora das Bruxas Mas você tem que estar usando O Cordão de Orelha, ok? Que você ganha 30% de redução de dano Corpo a corpo Te ajuda muito também Na sua sobrevivência É uma coisa que você vai precisar Pra poder fazer as fendas maiores 60% a mais com essa build aqui Vamos achar alguns inimigos aqui Pra mostrar pra vocês E já vou falar Das skills que você tem que estar usando Também Vocês viram aí O ataque primário Irritando 500 milhões Tá? Nossa, dropei um arco, cara Tem, olha lá 2 bilhões 3 bilhões Varia muito o dano Cara, mas bate muito rápido Vocês estão vendo aí Você frita o inimigo, ó É 2 bilhões consecutivo Que você vai bater com essa build E ela varia, tá? Ela varia de 3 bilhões A 1 bilhão Mas é muito rápido, cara Que você arranca a HP do bicho Olha lá Quando pega todos os buffs Do seu personagem Você faz um straggle Do inimigo, galera É muito divertido essa build Inclusive eu acho que eu vou jogar Na Season 4 de Monk, cara Por causa disso daqui Aí vocês veem lá Eu pego 128 130 Bi É 130 milhões de robustez 5 Milhões de DPS, cara É muito dano E aí E aí E aí E aí E aí 2.500.000.000, velho. Muito DPS, né, galera? Mas então, as skills que eu tô usando, pessoal. Eu tô usando onda incapacitante, tá? Que aumenta em 255% o dano da arma, como dando o Ignu. Que é com a runa de lacerar, que causa isso, tá? E o porquê que eu tô usando ela? Cada terceiro acerto que causa nos inimigos, em até 11 metros, retarda em 30% a velocidade de movimento deles. E aumenta em 20% a velocidade de ataque deles, tá? Então, com isso, a minha Flagel dos Aprisionados vai ativar. E eu vou ganhar mais um dano em cima deles ainda. Né, porque vai estacar muito dano. Além do Slow, da dificuldade de ataque que eles vão ter, isso vai aumentar muito o meu DPS em cima deles, ok? A segunda skill que você deve estar usando na defensiva é a Paz Interior com a runa Palácio Proibido. Que inimigos dentro da Paz Interior recebem 30% de danos a mais e tem essa velocidade de movimento reduzida em 80%. Sopro Divino a gente tem que estar usando com Luz Interior, tá? Pra aumentar o bônus da cura swing 30% pro Globo de Vida. E também aumentar em 14 de regeneração de espírito pra cada combo completado, né? Sempre que um combo meu completa, o meu próximo ataque começa a regenerar 14 de espírito. Então é muito bom também, porque a build depende muito de regeneração de espírito e ao mesmo tempo de velocidade de ataque. Impeto Violento com a runa Radiância, né? Que é pra ganhar 15% da velocidade de ataque por 4 segundos. Epifania com o Mortal do Deserto pra reduzir o dano recebido em 50%. E Golpe Ciclone com a runa Implosão pra puxar os inimigos perto de mim. E com isso fica batendo rápido, regenerando espírito rápido. Porque é o esquema da build. É você bater rápido com o ataque primário e gerar espírito rápido também, né? Porque você vai precisar que a segunda passiva do punho de Xeilong ativa o mais rápido possível pra você causar um dano muito alto, tá? Então lembre-se disso, pessoal. Você tem que ter Lifesteal com uns punhos pra te deixar vivo também, né? Porque o Lifesteal é muito alto mesmo com essa build. Porque quanto mais rápido você bater, mais rápido você vai recuperar o seu HP. Certo? Nas passivas, o que eu tô usando? Eu tô usando Unidade, que cada aliado afetado pelo meu Manta tem até 5% de dano aumentado, né? Tem o máximo de 20%. Tô usando o Caminho do Guardião, que aumenta minha chance de esquiva em 35% usando armas de duas mãos. E aumenta a geração de espírito em 15%, né? Quando eu uso duas armas. Harmonia, que pega 40% da minha defesa elemental e joga pra todos, tá? Dividindo entre todos. Isso também aumenta minha sobrevivência. E tomando a iniciativa que sempre que eu causar dano a inimigos com mais de 75% da sua vida, eu vou ter a velocidade de ataque aumentada em 30%. Então, é velocidade de ataque, Lifesteal e geração de espírito rápido. É esses três pontos que você deve estar focando nessa build Punhos Dracônicos pra ficar legal, beleza? Então, falta eu testar ela dentro do PTR, né? Nas fendas maiores. Mas, pessoal, eu já fiz uma fenda 51 com essa build, tá? Deu certo. Só que o rank resetou. Não dá pra vocês perceberem, ok? Eu tô muito triste com isso. E tá dando uma travadinha aqui, eu não sei porquê. É, o ping meu aqui aumentou, né? Aumentou pra 466. Puta que pariu. Então, vocês vão ver uma travadinha no vídeo, mas... Aí, já voltou aqui, né? Mas o ping continua a mesma coisa. Mas é isso, pessoal. A build pode ocorrer mudanças, tá? A galera... Vocês vão ver aqui, ó. O pessoal que tá no top rank... É, os caras que fizeram... O top mesmo, 69 em 3 minutos. Vocês vão ver. O cara tá usando essa build, tá? É a build do momento pro Monk. Além da outra que é a mistura do... Do set da tempestade, tá? Inteiro. Que é a build do Dashing Strike. Combada com punhos de Sheilong. Tem as duas builds. Eu vou ver se eu trago a outra build pra vocês também. Mas eu gostei muito dessa de ataque primário. Porque me lembra muito o Monk do Vanilla, ok? Então, pessoal, é isso. É a build punhos dracônico. Essa tá trazida pro PTBR. Essa build eu peguei de um gringo, Rykor. Rykor, Rykor. Não sei o nome do canal dele. Mas ele que fez essa build, ele mostrou. É uma build super divertida de você jogar. E se você gosta do Monk de ataque speed, eu acredito, tenho certeza que você vai gostar dessa build aqui. Ok? Então, se você gostou, deixe o seu like, seu favorito pra ajudar na divulgação. E comente aqui embaixo o que você está achando dessa mudança legal que tá tendo em cima do Monk, né? E também tem um novo set pra eu trazer pra vocês. Mas vai ser um próximo vídeo isso. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Prometo pra vocês trazer um vídeo fazendo uma fenda maior com essa build. E até o próximo vídeo do Cruzado, que é fazendo a fenda maior. Nível 60, se Deus quiser. Porque eu já mudei algumas coisas na build dele. E eu quero trazer pra vocês também essas mudanças. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um bom jogo a todos. Uma boa sorte pra você entrar no PTR, você que tá tentando. E lembrando, se você quer jogar no PTR esses últimos momentos que tem. Me adiciona lá. MyConHashtag394 Que eu te convido pra sala, tá? Eu sempre tenho uma vaguinha pra estar chamando vocês aqui pra testar alguma coisa. Beleza? E lembrando que, possivelmente, a... A Season 4 chega no mês que vem. Lá pro dia 10, eu acredito, né? Porque já terminou aqui hoje, dia 7. A Season. E vai ter mais um mês aí de PTR. Em fase de teste. Depois, eu acredito que eles já vão lançar o patch pra gente se divertir no nosso jogo normal. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço do Impérios. Até a próxima e fui! Fui!